E nós abrimos o Balanço Geral desta quarta-feira, dia 15 de novembro de 2017, com uma notícia triste. A imprudência pode ter sido a causa de um acidente que matou um menino de 10 anos nesta madrugada em Varginha. Brian Ribeiro Campos estava no jipe dirigido pelo pai. O homem, que segundo o boletim de ocorrência, estava com sinais de embriaguez, teria perdido o controle da direção numa curva na avenida Selinotone. O veículo bateu em um poste e, em seguida, capotou. A criança morreu na hora. Agora, Roberto Carlos Alves Campos, de 41 anos, conhecido como Beto, foi levado para o Hospital Bom Pastor com ferimentos leves. Abrindo nesta quarta-feira o nosso Balanço Geral, você vai ver os detalhes na reportagem do Matheus Monteiro. Preste atenção você que está em casa. Balança aí. Nas fotos, muitos momentos felizes e pai e filho sempre juntos. Entre eles, a mesma paixão, o jipe. Ano 82, muito bem cuidado pelo eletricista de automóveis Roberto Carlos Alves Campos, o Beto, de 41 anos. Uma história com final trágico. Foi no veículo que tanto gostava que Brian Ribeiro Campos, de 10 anos, filho do eletricista, perdeu a vida. Ele estava no banco do passageiro quando o Beto capotou o jipe nesta curva. Brian teve ferimentos por todo o corpo e morreu antes mesmo de ser socorrido. Arrasado. Triste, luto. Final de ano vai ser... acabou o final de ano. Dá trama tudo, né? O acidente foi durante a madrugada, mais ou menos às duas e meia da manhã. Aconteceu bem aqui neste ponto da avenida Celina Ferreira Otoni. Uma avenida muito conhecida aqui de Varginha e também muito movimentada. Não importa o horário, sempre há muitos veículos passando por aqui. Apesar disso, a gente pode ver que há poucas casas aqui por perto, há muito mato. Há apenas algumas residências um pouco mais ali para cima. Nós conversamos com alguns moradores, mas ninguém soube dar mais detalhes sobre como tudo aconteceu aqui. A dinâmica desse acidente, segundo a polícia, foi a seguinte. Esse motorista provavelmente estava indo para casa, já que ele mora no bairro Nossa Senhora das Graças, que fica logo aqui em cima. E ele vinha nesse sentido aqui, descia a avenida, vinha lá de cima. E ao entrar na rotatória, ao tentar fazer essa curva aqui, ele teria perdido o controle da direção. Ou seja, não conseguiu completar a curva. Segundo a polícia, o carro então bateu neste poste, olha só, as marcas aqui no poste, o poste ficou até bastante danificado. E depois, esse jipe capotou. Capotou e veio parar aqui na frente, olha. Bem aqui. Quando a equipe do corpo de bombeiros chegou ao local, o veículo estava capotado, com as rodas para cima e com as vítimas presas nas ferragens. No momento da chegada da equipe, muitos curiosos, nós tivemos que isolar a área para podermos trabalhar. Então você tinha um carro capotado, nós tivemos que utilizar de ferramentas hidráulicas para poder acessar as vítimas. Roberto foi levado para o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor pela equipe do SAMU. Dentro do jipe, foi encontrada uma lata de cerveja. A PM gerou um termo de alteração da capacidade psicomotora do motorista, depois que a médica de plantão percebeu que ele tinha sinais de embriaguez, conforme está registrado no boletim de ocorrência. Ele estava um pouco desorientado, ele estava consciente, sentia dor. Quando nós retiramos, ele perguntava muito para o seu filho, ele se chamava pelo filho. Roberto teria saído de casa, acompanhado do filho, por volta de 8 da noite, para encontrar com amigos. Ele me chamou para a casa dele, deu para ir, eu não respondi a mensagem, ele foi para outro lugar. Ele foi para a oficina do Serginho, né? Ele estava preparando uma trilha, parece. A esposa teria pedido para que ele não saísse de casa naquela noite. Ele tinha culpado, mas não pode ser culpado. Ele queria deixar ele ir, não sei o que lá mais, mas acidente acontece com qualquer um, né? Brian era o filho mais novo de Roberto e da mulher. O casal também tem uma filha de 15 anos. O garoto era sempre visto junto do pai. Sempre junto estava lá o menininho, era o mascote, né? É o Brian, que eu chamava de Brian. Eu fiquei falando de Brian, mas o nome escreve Brian. Falei, o Brian, e ele passava na porta da loja, o Virs. E chamava de Virs, e chamava de Wilson. Segundo o boletim de ocorrência, no trecho onde houve o capotamento, a pista estaria escorregadia. Inclusive, esta teria sido a causa de uma sequência de acidentes no começo deste mês. Nós mostramos o caso aqui no Balanço Geral. Ao chegarmos ao local, realmente a pista estava mais escorregadia do que o asfalto normalmente está. Então, isso já foi averiguado em acidentes anteriores e pode ser um fator para que tenha acontecido um acidente. Mas outros fatores também devem ser levados em consideração. Aqui no local onde o veículo veio parar, há tantas peças de carro, restos de veículos acidentados, que fica até difícil para a gente mostrar o que sobrou desse jipe. Mas, alguma coisa a gente consegue mostrar sim. Olha, esse resto de para-brisa, por exemplo, certamente é do veículo acidentado. Olha só, há um adesivo de uma expedição de jipes realizada este ano. Aqui em cima tem o resto do para-brisa, muito estilhaço, algumas borrachas, peças de plástico. Do lado de cá tem também várias embalagens de ataduras. Mas, provavelmente, essas ataduras foram utilizadas pela equipe do SAMU para resgatar o motorista. Já que o passageiro, quando o resgate chegou, já não tinha mais o que ser feito, ele já estava sem vida. E um pouco mais aqui à frente, a gente encontra algo interessante também. Um molho de chaves, com controle do alarme, o chaveiro. E aqui, certamente, é a chave do jipe. Infelizmente, vários acidentes acontecem naquela rotatória da Celina Ferreira Otoni. E nós pedimos, inclusive, aos motoristas uma redobrada tensão ali, reduzir a velocidade mesmo, para que não aconteçam novos acidentes. Roberto permanece em observação no Hospital Bom Pastor. Segundo amigos e familiares, o estado de saúde dele é estável. Até agora, que eu entrei no hospital ali, ele falou que ia fazer uma tomografia, né? Para ver se tem alguma lesão na coluna, porque ele está sentindo a dor na coluna. O que você acha que vai ser para o Beto daqui para frente? Ah, vai ser difícil demais. Porque é agarrado os dois. Vai ser difícil.